A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 10 de julho, terça-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de 1º de Timóteo, capítulo 2, versos 1º a 2. E a Palavra diz, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amém e graças a Deus. Seja Moisés. Este é o tema da meditação desta manhã. Na verdade, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2, verso 6. Você não tem um assento na Suprema Corte ou na Câmara dos Deputados. Você tem um lugar mais estratégico. Você tem um assento no governo de Deus. Como deputado, você representa um distrito. Você fala em nome da sua família, da sua vizinhança ou do time de softball. Sua esfera de influência é a sua região. À medida que a sua fé aumenta, seu distrito se expande. Deus o incomoda com uma preocupação pelos órfãos, pelas terras distantes e pelas pessoas carentes. Você responde a esses sussurros com oração. A oração de intercessão não é um bicho de sete cabeças. Ela reconhece a nossa incapacidade e a capacidade divina. Nós vimos com as mãos vazias, porém com grandes expectativas. Por que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós? Efésios 3, verso 2. Quando o Senhor dá, Ele dá um presente que é uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, verso 38. Preste atenção neste último parágrafo. Tome seu lugar aos pés de Jesus. Erga seu mundo em oração. Seja Moisés hoje. Amém. E graças a Deus. Tome seu lugar. Têm uma sisayão. Tome bam. Amém. Tome bom. Obrigado.